Chora meu cavaco, fala meu banjo, vamos aprender a identificar a tonalidade de uma música Entender como é que a gente faz pra procurar os acórios, procurar um solo Vou dar algumas dicas aí pra vocês hoje Porque um aluno meu teve um probleminha, não pôde vir na aula Então Eduardo, essa aula é pra você Se liga na música que nós vamos tirar aqui Eu vou te dar alguns exemplos Não vou tirar a música que você vai ter que tirar Eu vou te falar qual que vai ser no final do vídeo Então fique esperto aí que eu vou te dar algumas dicas Mostrar um pouquinho do que a gente vem falando nessas aulas aí Pra você aplicar e tirar a sua música A nossa música aí que na próxima aula eu quero ver na mão, hein Já daqui a pouquinho ela também vai estar nas redes aí Eu já gravei ela, já tirei, já mostrei Eu vou dar umas dicas aqui como que eu faço pra tirar a música de um jeito mais simples De um jeito mais fácil, né Conhecendo as progressões, isso vai te ajudar Então se você não é inscrito, vem fazer parte do projeto Se inscreve no projeto Se você já é inscrito, deixa aquele like Deixa o comentário que sempre fortalece E vamos junto Pra esse entendimento simples Não vou ficar rasgando a teoria aqui não Vai ser um entendimento bem simples Falando de progressões Vou mostrar algumas músicas que tem a mesma progressão Pra dar uma dica E aí você aí da sua casa vai tirar a música Que eu vou mostrar pra você aqui Vamos escutar elas juntos Vamos ouvi-las juntos aqui Pra gente entender o que o cara tá fazendo O que ele tá falando Se tá subindo, se não tá, como é que faz pra achar o tom Quem é que canta mais alto Hoje a gente vai falar bastante coisa Então se liga no vídeo de hoje Que vai ser bem proveitoso pra você que tá iniciando Se embora Vamos lá meus cavacos e banjeiros Vamos começar aqui sem instrumento na mão Primeiro entender como que você precisa fazer Pra achar uma tonalidade de uma música Do jeito simples e fácil, tá É um dos modos Não é que vai funcionar em todas as músicas Porque isso aqui vai funcionar bastante Na tonalidade maior Se você quer encontrar a música Em tonalidade maior Se você fizer dessa forma aqui 99,999% das vezes Vai dar certo Certo? Então o que você vai fazer? Você vai ter que entender primeiro Pra onde que sobe a música A música sobe para o quarto grau Quando o cara tá cantando alto Ele está cantando O acorde que a gente tá tocando Vai ser o nosso quarto grau Certo? Então ele sobe, a subida é pro quarto grau Se for em dó Dó, ré, mi, fá Ele vai tá cantando em fá Olha que ele Lê, 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 lê Vai subir pra fá maior Certo? O quarto grau sempre maior Então se você tem o quarto grau maior E você tem sete notas maiores Sete acordos maiores Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Que cada um desses pode ser o quarto grau de alguém Certo? Então você vai testar um por um Se você tem a dificuldade E não consegue identificar nem mais ou menos Só que você tem que escutar Não no primeiro Não vai bater o quarto grau Na hora que ele tá começando a cantar Na subida do refrão Eu vou mostrar isso pra vocês E vou mostrar pra você uma progressão Onde essa progressão que eu vou mostrar Vai tocar outras músicas Tá? Inclusive essa progressão Vai ser o refrão da música Que você vai ter que tirar Eduardo Que a música Tudo Fica Blue Pra ver que é bem simples A gente vai escutar ela aqui Também Então se liga aqui Vai ser um vídeo bem bacana Você vai entender a subida Vai entender uma progressão E o Eduardo Claro que tá fazendo as aulas comigo Vai conseguir tirar a música Já com facilidade Pelo que a gente vem falando Então Vou pegar o cavaco E te mostrar algumas outras músicas Que tem a progressão Mesma progressão Que eu vou Pra Tudo Fica Blue E vou mostrar pra você aqui Músicas que começam Do quarto grau Tá? Já fica o spoiler Você que vai achar Que eu tô tocando em um tom E vai ser no outro Se liga aí Então vamos lá Meus cavacos e banjeiros Vou começar aqui assim É, pois é Esse olhinho Esse olhar Me querendo Perguntar O que vai acontecer Meu nome vai falar Agora veio alto Eu encanto e canto Uma história finis De verdade E cadeia Gente simples E outra aqui, ó Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha perna arrepiou E a minha marra de durão Passou Você me desvou Não te vou acreditar Nunca era mais solteiro Tá pensando em se casar E aí agora eu quero saber de você Essas músicas que eu toquei aqui Qual tom que está? Né? Se você falou Mi maior Você está correto Porque a hora que eu comecei a cantar aqui, ó Na primeira eu me engano bem Porque ela está cantando baixo, né? Mas na outra, ó Meu nome é favela Subi lá Favela A música do Arlinda é brava para mim cantar A outra Quando eu te beijei Perdi o chão Então estava O acorde de lá maior Então quer dizer que lá maior É o quarto grau E como é que você acha isso? Vamos escutar a música Para a gente ver Como é que a gente faria Para identificar, por exemplo Vamos lá O primeiro baixa O primeiro baixa Continuou Mudou, hein? Uma intenção mudando É uma guerra de prazer Pois a gente enlouquecer É o corpo da faixão Acendendo o coração E o que nos faz viver Ó Então É o que nos faz viver Não é É o que nos faz viver É, não é É o que nos faz viver Opa É o que nos faz viver Hum, então já Será que se a gente precisa voltar Ela Vamos voltar e tocar junto Aqui, ó É o nosso amor Acendendo o coração E o que nos faz viver Se eu tivesse piso do nó Acendendo o coração Só identificar no quarto grau Ó Dó não é, né? Já gostei que é lá Ó Tentaria todos Se não soubesse, ó Alto Dá no alto Dá no quarto grau Então eu identifiquei o quarto grau Se identifiquei o quarto grau Agora eu tenho que Ter um conhecimentozinho De campo harmônico Conhecimento de graus Para saber A tonalidade De repente Só na mão você já sabe Só de tocar na prática Você já sabe Né? Mas a música é em mi Certo? Então vamos pegar Escutar essa música Desde o comecinho Uma vez E a música que você vai tirar Eduardo Tem progressões Que a gente já Treinou Já fez E aí eu vou tocar Só a progressão Que eu já mostrei aqui E vou tocar o refrão Que é só o refrão Que eu vou tirar O resto é com você E você sabe Com o que a gente vem falando Nas aulas Que se a gente tem Uma progressão completa No refrão E o verso é mais enxugado A gente já escutou aqui Eu já percebi também Você vai perceber Como eu tirei E você também vai tirar Então vamos escutar ela Entender E eu vou Dando o entendimento dela Para ficar mais fácil E na hora do refrão Vou tocar a progressão Que eu mostrei E mostrar para você Que mais é essa Toca naquela progressão lá O solo Eduardo Aquelas duas digitações Eu já te passei As duas digitações Da escala Você vir a partir Do segundo E a partir do primeiro As notas estão Praticamente aqui dentro Só tem uma nota Fora daqui Então Se quiser pegar o solo Também Se não Deixa o solo Para depois A gente pega junto Ó Tudo fica blue Quando o sol se põe A lua Uma vez O nosso amor Tudo fica blue Repetiu Então Quando repetiu A intenção O jeito de cantar O que os acordes vão fazer Vai mudar os acordes Olha lá E agora Que vai mudar a intenção Ó Ó Deu uma intenção Viu a subir Ele caiu Ameaçou subir Você ameaçou Se o frete ameaçar subir Já sabe de dar Ó O que ele fez? Subiu Subiu Quando eu encontrei A tonalidade da luz Então É lá Que ele está lá Qual tonalidade é mim? É o O nosso amor O nosso amor O nosso amor O mais o mais cheiro É o nosso amor Tudo cansa por mim É o nosso amor Tudo cansa por mim É o nosso amor Certo Eduardo? Tá aqui O refrão é esse O verso agora Ó É um time Ó A gente já pegou essas progressões Já falei que o quarto grau pode ser de passagem também Em vez de subida Em vez de subida Certo? Quinto grau Aí tem que aparecer Tem que ir lá e preparar Para voltar para o primeiro Certo? Então meu cavaco Tá na mão O solinho É só pegar A digitação Estou fazendo um toque Mas a digitação em mim E a digitação em mim Aqui também Se eu não te passei Eu já te passo na próxima aula Mas acho que já te passei Então Se quiser pegar o solo Tá aqui dentro Vai sair nas redes aí Daqui a pouco sai aqui também Você vai conseguir também Identificar se você tem certo ou não Mas a música toda Fica Blue Do Sorrento Quero ver você tirar ela Para a próxima aula Da terça-feira que vem Não vai faltar Senão eu vou mandar Recado Diretoria Vai ter que assinar O livro das faltas Já sabe Tamo junto meu cavaco Agora tá molezinha Quero ver você na próxima aula Com essa música tirada aí E você que Não é inscrito no projeto Quer vir falar comigo Quer fazer umas aulas E entender um pouquinho Como é que faz Para tirar as músicas Que eu deixo só um spoilerzinho Porque se eu ficar falando tudo Aí Passo mastigado lá para aluno Então a gente Batalha mesmo Põe isso para fazer Tirou Eu às vezes Fico só escrevendo Falo Que acorde que é Que acorde que é Certo? Tem muita música Que eu coloquei aí Já nas redes Que aluno que tirou Tamo junto Vamos junto Espero você inscrito Aqui tem mais vídeos Se inscreve E até o próximo Tchau